E aí, gente, na última semana, na sessão da segunda-feira passada, foi apresentado na Câmara Municipal, foi lido o projeto da Prefeitura que propõe a privatização do SAAI, a entrega do SAAI para a iniciativa privada. A Prefeitura argumenta dificuldades financeiras para se fazer investimentos necessários para manter um bom serviço oferecido à comunidade. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, em que pé está esse projeto, está comigo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Linhares, o vereador Taciso Silva, do PSB. Tudo bem, Taciso? Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui. Tá certo. Obrigado pela sua presença. Bom, a sua proposta, antes de mais nada, é de discutir um pouco mais esse assunto, né, vereador? É, na verdade, essa lei é, claro, é discutir. A matéria é ampla, né, interessa vários segmentos da sociedade e nós temos, assim, o dever de discutir ela. E quando essa matéria chegou na casa, o presidente da Câmara chegou no dia 25 de abril e ele fez a leitura dela na segunda-feira passada. De imediatamente, a Comissão de Justiça, Cláudio, ela definiu, encaminhar para a Procuradoria para análise da sua constitucionalidade, da legalidade do ato. É um projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal que, em outras palavras, trata da possível concessão do SAI para iniciativa privada. Então, a Câmara, a presidente da Comissão de Justiça, a primeira coisa que eu ia fazer foi enviar para a Procuradoria para que possa definir a constitucionalidade da matéria, a legalidade da matéria, para depois a comissão se manifestar. Entendi. Eu não sei se o senhor quer expor já a sua opinião sobre esse assunto, mas, assim, a gente vê opiniões pró e contra a privatização, a entrega do SAI para uma empresa cuidar. Vamos falar dessa forma, né? Na sua opinião, quais seriam as vantagens e as desvantagens de uma empresa particular comandando o SAI? Tá. Inicialmente, o que nós já demonstramos que nós também precisamos conhecer mais? Eu solicitei, através da Comissão de Justiça, Cláudio, por um expediente ao presidente da Câmara, o vereador Milton Simão Batista, colega, que marcasse uma reunião com os segmentos envolvidos. Nesse segmento, eu sugeri o Ministério Público, a Associação, o CIDAEMA, que é a Associação dos Serviços de Águas do SAI, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a ADEL, a Agência de Desenvolvimento Linhares, e associações moradoras e segmentos envolvidos. Por que eu sugeri ao presidente essa ampla reunião? Para que nós pudéssemos ir para um debate e ouvir todos os lados. E entender, até aí o executivo vai ter oportunidade, se assim desejar, de justificar para os presentes nessa reunião qual foi o objetivo e por que está enviando essa lei para a Câmara. Então, nós também, como legislador, que são carentes de mais informações. E esse debate vai nos dar condições de proferir nossa posição no final dessa discussão. Então, você prefere colocar sua opinião após esse debate? Sim, é porque nesse debate nós vamos ouvir os dois lados. Eu sempre fui e sou defensor do contraditório. Eu acho que temos que ouvir opiniões de diversos lados. Não temos que ouvir uma opinião de um lado só. Então, o contraditório nos dá condições de você avaliar o antes e o depois, dá aquela condição de você fazer uma estrada para ir e outra para voltar. Para quem está em casa, possa entender, nos mínimos detalhes, como é que funciona um projeto de privatização? Aquela estrutura, todo o patrimônio que sai, tem hoje, ele seria vendido para uma empresa? Na verdade, Claudio, o que tem lá na Câmara é uma lei aonde... Porque para você proceder a uma concessão pública para o setor, uma concessão para o privado, ela exige vários requisitos. Um desses requisitos é uma lei autorizativa. Foi o que o prefeito solicitou à Câmara Municipal. Após essa lei sendo aprovada, já no artigo 1º da lei, já fala que ele tem que abrir audiências públicas. Isso não é tão rápido assim, né? Não, consultas públicas não é tão rápido. Vou dar um exemplo para você, pegando um gancho aí. O prefeito anterior, ele iniciou o procedimento de uma lei municipal da concessão do transporte público. E foi concluído no final desse mandato. Que é hoje o trabalho que é feito pela Aviação Joana Dark. A Aviação Joana Dark foi iniciado na gestão anterior. Inclusive a lei é do prefeito anterior. Que tem que abrir ampla concorrência, outras empresas. Ampla, e o prazo são bem rigorosos. Tem um outro caso. A concessão do lixo, também a lei é de autoria do prefeito anterior. Até hoje não foi concluída. Então, olha bem, já estamos findando o atual mandato e não foi concluída. Tem um outro exemplo. Em 2013, o atual prefeito enviou para a Câmara e foi aprovada a concessão para o estacionamento rotativo de Linhares. Até agora não foi colocado em prática. Então, eu não sei qual seria o prazo para esse daqui, se for aprovado. Não sei qual vai ser a posição do plenário da Câmara e se ela é legal e se vai ser aprovada. Mas sendo aprovada, qual é o prazo? Não, aí não depende, porque o legislador não tem esse poder de definir. O executivo tem que fazer a concessão em três meses, em seis meses, em uma não. Isso não compete a nós. A execução de uma lei é específica e fundamental e prioridade do executivo. Então, nós não sabemos quando isso vai ocorrer. Só sabemos que é um tema que carece de ampla discussão e de ampla divulgação. Pois é, pensando nisso que o senhor está falando, no próprio plano de desenvolvimento para o município, proposto pela ADEL, na associação, que reúne empresários e políticos aqui da região, nessas propostas o argumento de privatização viabilizaria a universalização, ou seja, teria uma oferta maior de água e tratamento de esgoto, enfim, para toda a população de Linhares. Ou seja, uma empresa privada teria mais condições disso. Na sua opinião, você acha que o SAAI hoje tem tido dificuldades para ter essa gestão? Então, aí, Claudio, é que eu volto ao tema anterior, onde eu sugeri ao presidente da Câmara, eu como presidente da Comissão de Justiça, que nós pudéssemos ouvir a sociedade organizada e sugerir, literalmente, que também entre os setores esteja a ADEL. Porque a ADEL, quando ela fez o plano estratégico para a Linhares, ela mencionou essa necessidade da privatização do SAAI. E nós queremos ouvir da ADEL também, onde ela fundamentou os seus argumentos para expressar isso de um papel, inclusive, foi lá na Câmara Municipal fazer essa defesa, ainda no ano de 2015. Exato. A proposta era que em 2015 já... Ou 2014, não é isso? Agenda 2030. Então, nessa agenda, eles já dão essa prioridade. Nós queremos ouvir da ADEL... A justificativa deles, né? Qual é o argumento, qual é a fundamentação. Como nós queremos ouvir também do segmento do SAAI, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, também a fundamentação para a não privatização. Então, nós, legisladores, temos que pautar em dois pontos. Um, a legalidade da matéria. Estamos aguardando o parecer da Procuradoria. A Comissão de Justiça vai rigorosamente seguir o parecer da Procuradoria. Por quê? Porque na Procuradoria são três advogados. Entendi. Três. Entre os três, tem um efetivo, um procurador que já passou por mais de 30 anos na Câmara e outro renomado advogado. Na Comissão de Justiça, tem eu como advogado, mas tem mais dois outros colegas que são de outra área. Vão analisar os pormenores ali da lei, né? A Comissão de Justiça vai seguir o parecer técnico da Procuradoria e da Câmara Municipal composto por três, o renomado advogado. O parecer dele, o parecer da Procuradoria, será seguido pela Comissão de Justiça. Entendi. Feita essa fase, Cláudio, as pessoas falam, ah, mas vai à votação? Não. Quando concluir essa fase, nós enviamos para a mesa diretora. A Comissão de Justiça envia o projeto para a mesa diretora. A mesa diretora é que tem o poder de definir a data da votação. O presidente da Câmara, meu tio, colega, tem sido muito ágil. Ele não tem ficado no projeto de baixo do braço, não. A Comissão de Apoio, o projeto para a mesa, ele tem incluído na pauta. Mas ele tem esperado as comissões trabalharem. Pois é. Agora, vereador, por outro lado, nós temos aí as opiniões contrárias à privatização. Inclusive, nós tivemos a manifestação do vereador Amantino, né? A gente até falou disso. E também do Sindaema, que é o sindicato da categoria, que disse que vai trazer prejuízos e corre o risco de uma empresa que, assumindo, a exemplo de outros municípios, a alegação deles é de que pode haver um aumento muito grande no valor da tarifa de água do município. E o vereador Amantino, inclusive, chegou a dizer que o município está querendo fazer caixa muito rápido, querendo colocar dinheiro. Enfim, é uma discussão que realmente requer um debate amplo e precisa de tempo para isso, né? É, eu entendo que afirmar se o município está querendo fazer caixa ou não, eu não teria condição de afirmar, até porque se for olhar os prazos das outras concessões, seria feito no longo tempo. Mas eu não posso mais afirmar se o município vai poder fazer essa concessão esse ano, 2016, acaba 2017, 2018. Não cabe ao nós, legisladores, definir qual é o prazo. Mas com a sua experiência já com sete mandatos como vereador, o senhor acha que uma matéria como essa passa até o final do ano, por exemplo? A aprovação da lei? Não, a aprovação da lei, Cláudio, se tiver a parecer pela legalidade, o plenário é soberano para definir. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho convicção formada sobre o meu voto. Vou ter, não, não tenho. Eu estou primeiro esperando saber se é legal. Tendo a legalidade pela procuradoria, eu quero estar quinta-feira no debate, previamente estar agendado para quinta-feira. O presidente da Câmara define hoje, na sessão de hoje, o dia e o horário local. Mas eu quero estar presente, eu quero atentamente ouvir os dois lados, para que eu possa ter uma convicção com o meu voto. Agora, sobre prazo, quando que vai pôr em prática? Eu não tenho, assim, preso. Até porque o artigo primeiro da lei diz que o executivo terá que fazer consultas públicas e audiência pública após a aprovação da lei. E se for analisar as outras leis anteriores, nós não podemos definir prazo, nem cabe a nós, da Câmara, nós podemos definir prazo. Quem define isso é o executivo, Cláudio. Tá certo. Eu imagino, vereador Tassises, que o que o linharense, a população, quer é ter água de qualidade em casa, recolhimento de esgoto, independente de que seja uma empresa privada ou a própria prefeitura. É verdade, Cláudio. Eu, como cidadão, eu ficaria muito feliz e vou ficar muito feliz, se o dia de amanhã, não importa se eu saio, se eu fizer o tom de esgoto, água e esgoto, se é um setor privado, independente. Pra mim, eu quero é que seja algo que forneça água de qualidade, esgoto 100% tratado em linharense que hoje não existe, que resolva-se o problema de água do pontal, de regência, de povoação, de chapadão, de todo o interior e mais dos 130 mil, 40 mil habitantes de linharense que hoje não está fácil pra ninguém. Agora, não há como negar que uma empresa privada, ela tem muito mais condições de oferecer um serviço com um pouco mais de universalização, como até propõe a Adel, né? É. Expandir, fazer investimento. A Adel tem essa visão e nós queremos atentamente ouvir esse debate do Cidaema, dos Teg do SAI, da Adel, pra nós entendermos o porquê dessa defesa da Adel e o porquê da defesa do SAI. Agora, o que nós precisamos é que o serviço de água prestado à população, seja privado ou seja público, seja de qualidade. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do vereador Tarcísio Silva, do PSB, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Linhares, falando sobre esse projeto de propósito de privatização do SAI. Como ele disse, é um projeto longo, ainda é uma discussão longa, não deve ser por agora, enfim, que isso vai ser concluído. Obrigado pela presença, viu, vereador? Obrigado, Claudio. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e sabemos da audiência. E é importante esclarecer para a população que a Comissão de Justiça não define prazo para a matéria e a votação. Ela define prazo para devolver a mesa substanciado com amparo para a legalidade da matéria ou pela inconstitucionalidade. E a Comissão de Justiça não vai se curvar. Assim que a Procuradoria, Claudio, devolver essa matéria, como parecer, a Comissão de Justiça de imediato encaminha para a mesa de diretor para que ela possa dar andamento ao feito. Perfeito. Obrigado mais uma vez, vereador. Bom, minha gente, essa é a edição do Sin Notícias. Vai terminando aqui, mas você, claro, pode continuar interagindo conosco. O número do WhatsApp está aí para você mandar sugestões para o nosso Tarejornal. 998-50-6060. O nosso conteúdo você vê nas redes sociais. Deixe lá também o seu recado no facebook.com.br tvc Linhares. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias. Linhares se vê aqui. Música 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 Música